Eu não sei nem como reagir a isso direito Pessoas queridas do meu coração Vai sair Delta Rune capítulo 2 Não, isso aqui não é clickbait Não, você não tá vendo coisa Vai sair Delta Rune Capítulo 2 amanhã Pra quem vê esse vídeo Depois, dia 17 De setembro De 2021, não tô brincando Vai sair Depois de 3 anos Finalmente capítulo 2 Desse negócio Tá esperando quase 3 anos Saiu, acho que foi dia 31 de outubro De 2018 E depois de muitos problemas Finalmente vamos ter o capítulo 2 Esse negócio Quem não tá sabendo, agora, dia 15 de setembro Foi 6 anos de aniversário Do Undertale O jogo que basicamente popularizou Esse canal, tudo mais Um jogo maravilhoso E aí, o Delta Rune veio 3 anos depois E ainda ia continuar Tem mais história pra ver E agora finalmente vai sair o capítulo 2 Bom, já quero avisar vocês de algumas coisas Tem trailer pra nós vermos Na verdade não é só um trailer É uma gameplay de mais ou menos Uns 10 minutos Não tô brincando Não tô brincando Vou reagir ela aqui com vocês Jogada pelo próprio Toby Fox Porque eles fizeram uma live Na Fangamer Que é uma parte tipo de loja Que cuida do Undertale E ajuda o Toby Fox Nessa parte de marketing Por e vai Eles vendem produtos E aí eles fizeram uma live Em comemoração Jogando o Deltarune O capítulo 1 Só pra conversar Mostrar uns easter eggs Mostrar umas coisas ou outra E quando chegou no fim da live Fim da live Do nada o Toby Fox Assumiu o negócio E falou Vamos continuar jogando o capítulo 2 E aí quando terminou o negócio Apareceu um site Apareceu o site Vou tá mostrando aqui pra vocês É Deltarune.com E aí apareceu O site falando Deltarune capítulo 2 Vai ser lançado Em 35 horas Que é a hora que eu tô gravando Vai sair então Dia 17 de setembro De 2021 Às 9 da noite Aqui no Brasil É às 9 da noite aqui Tá Estou avisando vocês Então Vai ter live Se inscreve Ativa o sino Pra vocês não perder A live vai ser amanhã Nós vamos abrir um pouco antes Porque a gente vai estar conversando E nós vamos jogar E nós vamos trazer segredos Vamos trazer as coisas Pra quem é de Portugal Vai ficar Acho que até Começa uma hora da manhã Eu acho que Brasil e Portugal É 4 horas de diferença Então Vai ficar gravado Vocês podem ficar em paz Mas voltou Voltou Deltarune voltou Do nada Do nada E pegou todo mundo de surpresa Vamos lá então assistir Vamos assistir Juntos essa gameplay Vamos lá povo Eu estou empolgado Meu Deus do céu Depois de tanto tempo Do nada Do nada Né Foi igual o Duk 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 também Na E3 Do nada pá Tá lá o plus Simplesmente assim Agora Deltarune capítulo 2 Enfim Sem mais enrolações Vambora Tá lá brincando Como se fosse o cachorrinho Olha lá Continuem pro capítulo 2 Chris 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 Querido Você está acordado Espere Isso é Uma faca Que é a continuação lá Nã Quê? Chris Você comeu toda a torta E essa é a sua faca Que está aqui Na fronteira Ô Chris Não Não Atravessa Eu vou ter que trancar O forno de novo Vem Saia da cama A gente tem que ir pra escola Meu Deus do céu Tá Ah então tal Assim É que dá pra ver Que tem roupinha de Cara Sua cama Roupas No seu móvel Ali Depois de uma longa noite O sol ainda é a mesma coisa Tem 5 dólares No gaveteiro do seu irmão Você quer? Ele vai roubar o Azriel Como assim? Não Não é seu Apesar de tudo Debaixo da cama Como se fosse cat E perto de RPG Cat E cat Escreve as coisas É que está indo muito rápido Tem 5 dólares aqui No gaveteiro do seu irmão Pega Você realmente roubou 5 dólares No computador Tem uma pasta Jogos épicos E tem alguns jogos Meio estranhos Tem um chefão Com um arco-íris Nas costas Talvez esse jogo Nunca veja a luz do dia Meu Deus Ah é Como se fosse um negócio De... É... Ah e... Ah é a galha de passarinho Uma vez trancada Fica ali pra sempre Não tem tempo de ler livros Geralmente É um cacto Não tem muito o que dizer Sobre isso Como desenhar dragões Tá aqui na parte de baixo Tem um personagem roxo Seu irmão nunca devolveu Esse livro Ih rapaz É isso que eles chamam De você? Porta está trancada Meu... Meu Deus do céu Gente Simplesmente É o capítulo 2 mesmo É o capítulo 2 mesmo É o começo do capítulo 2 Bem a gente tem que ir A gente podemos ir Meu Deus do céu Meu Deus do céu Chris Aí está você Até a Suzy Chegou mais cedo Ai meu Deus do céu Ela deu uma pica Ei Chris Se eu soubesse que você ia chegar atrasado Eu deveria ter chegado depois Suzy Por favor Não chute a mesa Trate a escola Como você trata as pessoas Ok A próxima vez eu vou mirar na parte vital Não é o que eu... De qualquer forma Bom dia classe A gente tem muita coisa para ver hoje Primeiro A gente vai começar lendo a página 142 Algum voluntário? Ah eu acho que eu poderia ler Não, não se preocupe Noelle Eu valorosamente vou ler isso aqui Tá, está tudo bem Eu posso... Página 142 Foi um dos melhores tempos E também nos piores tempos Tempos eram muito bons E os tempos eram muito ruins Tempos medíocres Você ia usando tempos e tal Escutando isso Você começa a fechar os seus olhos automaticamente Tenho bom dia a todo mundo E por favor Lembre-se do projeto em grupo Ah, Chris, você está bem? Ah, eu vi que você estava dormindo e tal Não se preocupe Eu não estou pistola e tal É, eu só estou preocupada É, boa sorte O resto, né Tudo está bom para você No resto da noite Tem um wallpaper no computador Foi atualizado Tem alguns heróis bombados Tudo mais E alguns diálogos Estão sendo eles dançando e tal Você se pergunta O que é isso aqui? Eu acho que é Jojo Chris, você está parceiro e tal Não fique perdendo o tempo dormindo e tal Ahn Na verdade, o tempo de dormido aumentou Chris, que isso deve ser bom, eu acho Então, talvez você Só ficou até tarde falando com o Asriel online Ah, espera O quê? Você não pode fazer isso, certo? Eu espero que a internet seja consertada em breve Eu não quero me voltar à forma primal Nossa, eu já pensei Pronto, o Asriel está morto E ele está inventando tudo isso Né, olha só quem é o zumbi da escola Eu estava dormindo e estava na sala Ah, qual o problema? Teve um problema em dormir ontem? Ahn Eu também, Chris Eu mal consegui dormir depois de ontem Só esperando Porque isso parece que foi anos Sim! Aquela coisa realmente aconteceu Lancer, Ralsei e tudo Eles estão Olha É, a gente está perguntando a mesma coisa, certo? Vambora! Caramba! Cristo Redentor Tá certo, Chris Esse é o momento O momento da verdade Tudo que nós estávamos esperando Está atrás disso Se nós abrimos isso A gente vir Olha Ah, Chris Você pode vir também Quero dizer Ahn Então É que a gente está meio ocupado Ahn Chris, me ajuda aqui O que eu falo? A gente vai ficar ali de boa Sozinho no closet A gente vai cometer um crime Ah, sabe? A gente vai cometer crimes Ahn Vamos fazer uns crimes e tal E para a cadeia Para sempre É uma droga Ahn Bem, isso parece Ahn Ahn Divirço vocês dois Eu vou estar na biblioteca Chris, se você puder trazê-la depois É Significaria muito para mim Ih, olha lá Pera aí, Chris Que caramba foi isso? A Noelle está perguntando de mim Para fazer trabalho de escola com ela? Ahn Você tem alguma coisa? Pera 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 Um minutinho aí Ahn Você percebeu quão nervosa ela estava? E como ela estava envergonhada? Chris, você não acha que ela Você não acha que ela está Sabe dos nossos segredos? Talvez todo mundo sombrio lá Será que ela não sabe? Vamos Vamos lá É a nossa coisa, né? De qualquer forma Chega de esperar Vambora? Vambora Meu Que bonitinho Ai meu Deus Meu Berg Não é possível Delta Rune Capítulo 2 17 de setembro Às 8 da noite Que aqui é às 9 na verdade Delta Rune.com Bom, depois a única coisa que tem É o que eu já vi É o cachorrinho dançando É o cachorrinho muito louco aqui Dançandinho Gente do céu Do nada Do nada Simplesmente do nada Delta Rune capítulo 2 Aí vai ter gente perguntando Mas não ia lançar tudo ao mesmo tempo? Não ia ser todos os capítulos? Tipo o 2, o 3, sei lá Até quando que vai? Então Aconteceu uma coisa muito complicada No mundo inteiro Chamada pandemia E as coisas mudaram Até onde eu sei E que eu posso falar É que Teve problemas na equipe Teve pessoas que morreram Devido Ao que aconteceu Infelizmente O Dolby Fox Tá bem A Tammy Chang Tá bem Outras pessoas que trabalharam no Undertale Também estão bem Foi mais da parte da Fangamer E também tava ajudando Uma coisa ou outra Dentro do Delta Rune E isso atrapalhou muito A pandemia atrapalhou Muitos jogos indies Isso é É complicado Se atrapalhou a indústria Dos jogos grandes Da Sony Microsoft Nintendo E outras empresas Imagina os desenvolvedores indies Que eles só dependem deles mesmos Eles não dependem Tipo Eles não tem uma Vasta galeria De coisas De mercadoria De vários jogos e tal Eu acho que o único Que sobreviveu bem Foi Five Nights at Freddy's Porque FNAF é gigantesco FNAF tem muita coisa Por mais que nós já sabemos Que o Help Wanted Tá demorando também Pra sair Acho que o Help Wanted Saiu em 2019 Né Vai fazer dois anos aí Que a gente tá esperando Security Breach Mas O que a gente sabe Que pelo menos FNAF continua a produção Agora Undertale Que só depende do Undertale Pra viver Cuphead Bendy Que mais O próprio Bald Basics Hello Neighbor E outros jogos Meio que se lascaram muito Por conta da pandemia Porque só dependem deles Né Eles não tem Nenhum aporte gigantesco Por trás Né Alguém dando muito dinheiro Pra eles continuarem a produção Fora que Todo mundo que trabalha no escritório Tiveram que trabalhar em casa Aquela coisa toda Né Um caramba Mas pessoas Boas notícias A live vai ser aqui no Youtube E também vou convidar vocês Pra ir na Booyah Porque a gente vai começar A fazer lives lá em outubro Tá Então tamo perto De começar a voltar A era das lives Aqui no canal E Bom Eu vou falar com vocês Melhor sexta-feira Tá Amanhã então Pessoas Vem aqui no canal Que vai ter Delta Rune Capítulo 2 Eu vou estar jogando junto Eu vou abrir a live mais cedo Conversando com vocês Trocando uma ideia Vendo o que vocês estão pensando E falando com o chat E tudo mais E aí a gente vai depois Pro jogo mesmo Muito obrigado pessoas Por terem assistido Já deixa o gostei E se inscreve no canal Ativa o sino Se vocês não perderam mais nada Com o sino aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado pessoas Tudo sempre Me despeço de vocês E até a próxima